Se tu puxa pra cá, ele vai pra cá. Se tu puxa pra cá, ele vai pra cá. Se tu puxa pra cá, ele vai pra cá. Moisés deu igual um carro. Coitadinho. Vambora, rapaz, mas o negócio não anda. Não, aí ele vai correr. Não sei que ele tem que andar, moé. Nossa, ele só puxa a boca. Se vocês verem... Ai, ti, minhas pernas! Não, lá pra dar as pernas. Tinha cuidado pra não pegar na frente do Miguel. Olha a cara dela, a cara dela. O Miguel tá apoiando aí. Ah não, esse é. Aqui é o barco, eu não ia ter certeza de bater nele. Vai! Meu Deus! É só puxar, tia maninha. Eu vou ver a droga. Olha, é a primeira vez na minha vida que eu não vivo mesmo. Ah, tá mentira! Tá andando muito bem. E você já mantém! Eu não sei o quê. A cor da 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 da.